Fala galera, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou atleta paraolímpico de autofilismo e eu gostaria de compartilhar um pouquinho a minha história com vocês. Primeiramente, minha formação é mecânico de manutenção industrial. Vamos lá, 14 de janeiro de 2017, sofri um acidente de trabalho onde uma máquina se soltou das engrenagens, caindo nas minhas costas e, infelizmente, acabando quebrando minha coluna e comprimindo a minha medula na altura da T12, que é a 12ª vértebra, assim me deixando na cadeira de rodas. O meu acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã e qual é a parte que eu quero passar para vocês? O que fazer quando você está acordado e você não sente mais suas pernas? O que passa na cabeça? É o que eu quero compartilhar com vocês. Infelizmente, eu fiquei agonizando de dor, por mais que a máquina tinha me esmagado, me quebrado no meio, por algum motivo eu não conseguia desmaiar. Não sei o porquê, mas fiquei agonizando de dor. Só que muito agoniado por quê? Eu não conseguia sentir minhas pernas. Não sentia mais nada. A partir do momento que eu quebrei a coluna, eu já não sentia mais nada. O socorrista, até então, ele retirou minha bota e apertou meu dedo e perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Não estava sentindo nada. Gente, que agonia que foi aquilo. Eu não senti nada. Eu tenho dois filhos pequenos. Naquela época, um tinha três e o outro tinha cinco. Tudo que eu pensava na minha vida era como é que eu ia fazer, como é que eu ia ou não ia ficar numa cadeira de rodas. A minha cabeça estava tão confusa e tanta dor. Tem coisa que eu não consigo nem passar para vocês, o tanto de sentimento que eu estava tendo, conforme quando aconteceu esse acidente. Depois chegou o Águia, me levaram para o hospital. Inclusive, eu fui operado pelo meu amigo e grande doutor Júlio Pereira, que ele vai estar passando esse vídeo aí nas redes sociais dele, na neurocirurgia. E foi ele que me operou. Gente, a cirurgia foi um sucesso. O acidente foi sete e meia da manhã. Eu fui operar em torno das vinte horas. A cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo. E dali daquele momento, sempre gera a pergunta, né? Doutor, eu vou voltar a andar? E eu fiz essa pergunta, logicamente, que eu fiz para ele. Eu esperei mais ou menos uns dez dias e perguntei para ele. Doutor, eu vou voltar a andar? E eu lembro perfeitamente o que ele me respondeu. Ele falou, Leandro, veja bem. Você pode voltar a andar daqui três meses, seis meses, um ano, dois, três anos, como talvez possa não voltar a andar. E como é que você fica numa situação dessa? Como é que você encara uma situação que talvez você possa não voltar a andar mais? Então, é uma dimensão muito grande. E a gente, nós, seres humanos, nós não estamos acostumados a ter perdas. Então, é muito difícil. Como é que você vai chegar e falar para o filho seu? Filho, papai não vai conseguir mais voltar a andar. Por mais que a gente tenha fé, mas a medicina, às vezes, ela desengana a gente. Minha fé, eu sempre vou ter fé que um dia eu vou voltar a andar. Mas esse foi o resultado que eu tive para aquela pergunta. Então, o que acontece? Fui para casa com todas as dificuldades, só para vocês terem noção. Gente, são meses para você aprender a ficar sentado. Todo o processo que uma criança passa, eu tive que passar tudo novamente. E, principalmente, readequar o meu corpo para uma evolução e o meu psicológico. E, gente, é difícil. É muito complicado. Não estou falando que é impossível. Não, realmente. Por isso que, às vezes, entra um apoio de um psicólogo, entendeu? De boas amizades, da sua família. Isso vai te ajudar a alavancar. Foi passando os tempos. Com sete meses, eu tive a oportunidade de ser internado em uma clínica de reabilitação chamada Lucimontoro, onde eles me ajudaram muito. E aí, ali então, Deus começou a organizar a minha vida. Por coincidência, a minha fisioterapeuta, ela era amiga do técnico da Associação Paradesportiva de Novo Horizonte. E eles fizeram um convite para mim para que eu me tornasse um atleta paraolímpico. Que foi algo que, nossa, alavancou a minha vida de uma forma tão grande, tão grande e que me ajuda até hoje. Então, esporte, realmente, gente, se você está passando por algo difícil ou se você tem algum parente que está passando por algo difícil na sua vida, gente, tenta ligar para alguma modalidade, entendeu? Adaptada. Tem vários, vários tipos de modalidade. Então, tenta se encaixar em alguma que eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua vida. Conforme eu fui indo para as competições, conheci alguns estados e tal, tudo foi se aperfeiçoando e, aos poucos, a minha vida começou a modelar de novo. Ou seja, há uns tempos atrás, há exatamente quatro anos atrás, eu era mecânico de manutenção, correto? Hoje eu sou atleta paraolímpico, eu sou modelo e eu também sou palestrante. Amanhã eu posso ser outra coisa. Depois de amanhã, eu posso ser outra coisa. Mês que vem, eu posso ser outra coisa. Gente, olha que lindo isso. Olha que impressionante. Nós podemos ser qualquer coisa. A partir do momento que a gente decide a viver, que a gente decide a superar toda essa tristeza, toda essa dor, toda essa mágoa, toda essa angústia, toda essa culpa. Quando nós começamos a superar tudo isso, nós passamos a ser seres humanos melhores. Porque nós começamos ao quê? A desfazer todo o mal que o mundo jogou na gente. Então o mundo deu volta, só que a gente deu volta junto com ele. Então isso que é super importante. Gente, é sempre se organizar, é sempre se levantar. Então, passei muito tempo da minha vida com esse pensamento. Poxa, quando eu vou parar de perder as coisas? Porque eu passei tanto tempo da minha vida só perdendo, só perdendo, só perdendo. E eu comecei até a me questionar. E ainda questionar também a Deus. Perguntando, pai, quando eu vou parar de perder? Eu estou cansado, eu quero ganhar. E quando eu fui perceber que eu tinha que mudar esse pensamento. E aí vocês perguntam, mas como assim mudar o pensamento de perda? Quando a gente perde alguma coisa, o que ela gera dentro de nós? Ela simplesmente gera um aprendizado. Com esse aprendizado, a gente vai aprender a não errar na próxima, ou seja, vai evitar perdas. Então, hoje, eu só tenho duas opções na minha vida. Duas. Ou eu acerto, ou eu aprendo. A partir de hoje eu não perco mais nada. Então, toda vez, se for necessário, né? Eu ter que perder alguma coisa por algum motivo, pra mim não vai ser mais perda. Hoje, pra mim, vai ser um aprendizado. Então, isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A gente tem que mudar muitas coisas pra quê? Pra ser feliz, pra ser humanos melhores. Assim, então, nós começamos a evoluir. E eu acho que o maior presente que hoje eu tenho pra vocês, é que se eu soubesse que minha vida hoje estaria tão organizadinha, não que eu tenha tudo, mas hoje ela tá tão organizadinha, tão gostosa de ser vivida, que eu teria esquentado menos a cabeça lá atrás. Então, hoje eu passo pra vocês. Eu não sei o que você está passando, mas Deus, ele sabe. Então, esquenta a cabeça um pouquinho menos pro seu futuro, tá? Não se preocupa tanto, porque sempre vai existir aqueles três tipos de problema. Pequenos prazos, médios prazos e longos prazos. Não adianta a gente pular. Vamos começar primeiro, resolver o que tá mais próximo, depois resolve o intermediário, e até então resolver os longos prazos. E nunca perdendo a fé que tudo vai dar certo na nossa vida. Tá bom? Gente, com enorme prazer ter compartilhado um pouquinho da minha história com vocês. Tá bom? Eu quero que vocês também conheçam as minhas redes sociais. Quem puder lá visitar. O Facebook é Leandro Paiva. Instagram é paiva.leandro1988 E eu também acabei de fazer um canal no YouTube, que é Leandro Sobre Rodas. Então, se vocês puderem lá dar uma força também pra mim, ficarei muito grato. Gente, Deus abençoe. Tudo de bom. E vai dar tudo certo. Amém? Tchau. Deus abençoe. Tchau.